Olá a todos, bem-vindo, obrigado por acompanhar o tutorial. Esse vai ser um tutorial mais informativo e é dedicado às pessoas que estão tendo problema nessa migração da versão 2.7 para a versão 2.8. O que acontece, pessoal, é o seguinte, para quem tem a versão 2.8, é necessário que o seu adaptador gráfico e o driver de vídeo tenha condições de suportar a tecnologia denominada OpenGL 3.3, que, na verdade, trata-se de uma 3D API. Quando a gente fala de API, nós estamos falando de interface de aplicação de programas. É uma biblioteca de funções que vão adequar o software do seu adaptador junto ao programa que nós estamos utilizando de modelagem. Para aqueles que têm adaptadores gráficos um pouco mais antigos, provavelmente os drivers de vídeo não estão aptos a trabalharem com a OpenGL 3.3. No entanto, vai dar conflitos até no processo de renderização. Então, para tentar solucionar esse problema, é importante que vocês vejam junto ao site do fabricante, do seu adaptador gráfico, se há a drive específico mais atualizado para a versão do seu sistema que permita usar a tecnologia OpenGL 3.3. Caso não haja, eu digo a vocês que usem a versão 2.7.9, não a versão 2.8. Porque, caso vocês queiram ter as funcionalidades e a renderização, vocês não vão conseguir obter o sucesso. Uma dica legal é que, quando a gente faz alguns experimentos usando o Blender Even na versão 2.80, lá na versão 2.7, vocês podem utilizar o Cycles para tentar repetir o procedimento e usar aqueles recursos explicados aqui com o Even. Para quem tem o adaptador gráfico atualizado e suportando a tecnologia 3.3, uma das formas de vocês usarem o seu adaptador gráfico para melhorar o desempenho do processo de renderização é vocês virem aqui no menu superior, que é o menu Edit. Vocês vão abrir essa configuração Preference. Aqui nessa guia da esquerda, vocês vão procurar a opção chamada System. Lá vocês clicando, vocês vão ter aqui uma opção chamada Cycles Render Device. É aqui que nós vamos ter a condição de padronizar a tecnologia que nós usaremos no nosso equipamento. Nesse caso aqui, como exemplo, o meu equipamento é um equipamento básico. Eu não tenho uma placa adaptada, gráfica, que possa melhorar o desempenho desse equipamento. Portanto, eu utilizo aqui a opção no formato NONE. Mas quem tiver aí no seu equipamento, no seu notebook, no seu PC, um adaptador gráfico bem mais interessante, é interessante que vocês ativem essa opção CUDA ou ativem a opção OpenCL. Com isso, vocês vão melhorar bastante o desempenho durante o processo de renderização dos seus projetos aí junto ao Blender. Observe que, no caso, como eu não tenho um adaptador gráfico, irá surgir uma mensagem aqui embaixo dizendo não compatível com a GPU. Ou seja, eu não tenho uma GPU aqui funcionando. Então, eu tenho sim um adaptador gráfico integrado, que é um adaptador de placa-mãe, que é trabalhado através da CPU para os processamentos que são realizados, também por meio de software. Mas eu consigo fazer renderizar alguns trabalhos e algumas funções, porque esse adaptador, mesmo sendo integrado, ele está adaptado à OpenGL 3.3. Então, isso é importante que vocês vejam no equipamento de vocês se o adaptador está enquadrado a essa tecnologia. Caso contrário, vocês vão ter aí essa dificuldade que sempre aparece. Espero que isso tenha servido aí de informação para vocês e que tenham um bom proveito e possam solucionar, quem sabe aí, esse problema que vocês estão enfrentando com a versão 2.80. Sucesso, grande abraço e até o próximo tutorial.